1 Coríntios capítulo 10, versículo 31 Me dá alguns minutinhos da sua atenção, fica ligado aqui comigo Diz assim Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer Fazei tudo, fazei tudo para a glória de Deus Pai, obrigado pela tua palavra Fala conosco, ministra o nosso coração, nós queremos te ouvir Jesus Nós queremos te ouvir, amém Bota lá o tema da nossa série, o tema de hoje Hoje é o primeiro dia da nossa série Noites da Visão E a nossa primeira mensagem vai ser devoção, vivendo para a glória de Deus Como eu comecei a falar, nós entendemos O Senhor falou conosco, no final do ano passado Uma palavra acerca de Samuel Uma palavra, porque tudo que a gente vai se mover no reino de Deus A gente precisa de uma palavra, amém Amém, gente A gente precisa se mover a partir de uma palavra O Senhor nos deu uma palavra E a palavra que o Senhor nos deu de Samuel Ela traz um pouco do porquê Nós falamos muito, falamos no retiro sobre isso Ela está no Youtube, você que está chegando agora Queria incentivar você a seguir a gente nas nossas redes sociais No Youtube, Instagram Você fica ligado em tudo aquilo que a gente desenvolve E essa mensagem sobre Samuel, ela está no Youtube Que é onde a gente traz um pouquinho da palavra Que a gente entendeu para se movimentar como os jovens Da nossa igreja local E a palavra, irmãos, ela sempre traz o porquê Só que sempre o porquê, ele precisa vir acompanhado de um como Porque você pode até ter uma palavra Mas você não sabe o como desenvolver ela E depois que o Senhor nos deu uma palavra Foi etapas, foi processo Aí a gente foi tentando entender Então qual é o como? O Senhor nos disse a base da nossa movimentação Mas e agora como a gente vai fazer? E o Senhor então falou Vocês vão se movimentar em quatro pilares A gente reuniu o nosso time de líderes A gente conversou sobre isso A gente orou junto E nós definimos a nossa movimentação Em quatro pilares aqui do Mevã Jovem Devoção é o primeiro pilar Que nós vamos falar hoje Segundo pilar, discipulado Terceiro pilar, ensino E o quarto pilar, evangelismo e missões Então, nesses três dias Nessas noites da visão Eu quero compartilhar um pouquinho do coração com vocês Acerca disso que Deus falou com a gente E de como a gente vai se movimentar E do que a gente acredita nesse sentido E vai ser um norte assim De start, vai ser um norte Para a nossa movimentação do MJ nesse ano E o nosso primeiro pilar é devoção E esse texto, ele talvez exemplifica Ele sintetiza o que eu quero dizer como devoção Se você perguntar Pastor, o que é devoção? Devoção é você viver para a glória de Deus Por mais que você viver uma vida de devoção Vai abrir várias portas Devoção, você vai entender que para uma vida de devoção Envolve uma vida de plena adoração Para você entender Devoção, ela vai envolver uma vida de oração Devoção vai levar você a uma vida de entrega Então se a gente fosse sintetizar O que é uma vida de devoção a Deus? É uma vida onde tudo o que a gente faz Tudo o que a gente é Tudo o que a gente constrói A gente constrói Para a glória de Deus Será que você hoje, tudo o que você é Tudo o que você faz E tudo o que você vive Você vive a partir dessa consciência De que você está vivendo De que você está construindo De que você está fazendo para a glória de Deus Mas o que é fazer tudo para a glória de Deus? Pastor, explica um pouquinho melhor isso Eu até entendo e até creio nisso Que a gente tem que viver para a glória de Deus Mas o que é viver para a glória de Deus? O que é fazer tudo para a glória de Deus? Escute Fazer tudo para a glória de Deus É fazer tudo Diante da consciência da sua presença Que é real e verdadeira Fazer tudo para a glória de Deus É fazer tudo diante da consciência da sua presença Que é real e que é verdadeira Pastor, Stephanie abriu esse culto Trazendo uma palavra que a gente sempre fala aqui Deus está Nós nos acostumamos dentro de uma mentalidade religiosa A sempre pensarmos que nós precisamos fazer esforço para Deus vir De que Deus vai vir se a música estiver boa De que Deus vai vir se a gente Não, irmãos Deus sempre está Às vezes quem não está somos nós E viver uma vida de devoção a Deus Ela tem a ver com essa compreensão Que é o que? Você fazer tudo consciente De que Deus não está distante E que Deus não se manifesta só quando você vem para o culto Mas Deus está sempre presente Ele não estava só presente agora Nesse ambiente gostoso Nesse ambiente de unção Ele estava presente quando você acordou Quando você tomou café Talvez quando você brigou Com a sua esposa Ou talvez quando você Ele estava lá Talvez insatisfeito Com o que você estava fazendo Ou se movendo Mas Ele estava lá E talvez O que faltou para você Dentro desse exemplo Não brigar com a sua esposa Ou não brigar com o seu irmão Ou não brigar Foi justamente a consciência De que Deus está ali Porque, irmãos Se a gente vivesse mais consciente De que Deus sempre está Com certeza nós erraríamos menos Não é verdade? Se nós sempre Tudo o que fizéssemos A gente vivesse sempre consciente De que Deus está presente Provavelmente a gente pisaria Bem menos na bola É ou não é? Porque num ambiente como esse Pensa assim Num ambiente como esse Onde a gente sente A presença de Deus A graça de Deus Você não vai pisar na bola Aqui nesse ambiente Você não vai fazer Alguma coisa errada Você não vai xingar alguém Eu espero pelo menos Você não vai aí Enquanto você está ali Enquanto você está cantando Rendido estou Você é assim Não, mas aquele ministro é terrível Aquele cara que está ministrando Louvou Não, não, não Não Eu espero pelo menos A menos que você esteja Só cantando E não adorando Mas uma vida Diante da consciência Da sua presença Ela vai fazer com que você Seja aperfeiçoado Com que você seja santificado E quantos aqui Querem ser santificados? Amém? Quantos aqui querem crescer Se aperfeiçoar em Deus Então você precisa viver Uma vida de devoção Que é essa vida Consciente da sua presença Uma expressão Que os reformadores Usavam No século XVI Era justamente Homens e mulheres Corandel Alguém já ouviu Essa expressão Homens e mulheres Corandel? Essa expressão Significa homens e mulheres Que vivem Diante da face de Deus Como a reforma protestante Ela falou muito Acerca do sacerdócio Universal De todos os santos Ou seja De que todos somos sacerdotes Pega o merchan Livrozinho lá Eles traziam Essa ideia De que nós Temos que ser Homens e mulheres Corandel Ou seja Homens que vivem Diante da face de Deus Que trabalham Diante da face de Deus Que estudam Diante da face de Deus Que Fazem tudo Diante da face de Deus Sabe uma consciência De que você está lá No seu trabalho Você está em casa Você está lá Jogando videogame Você está fazendo Qualquer coisa E você está Cara Deus está aqui E não é porque Deus está aqui Que de repente Você vai ter que parar tudo E começar a falar em línguas Não, mas É uma vida tão leve Tão simples Que a consciência Da presença de Deus Não vai fazer você Se tornar mais religioso Vai fazer você Se tornar mais apaixonado Porque cara Você vai saber Que Deus está ali Logo diante Dos pensamentos De morte Que podem vir Sobre você Você vai estar Consciente Deus está aqui Logo diante Das dificuldades Que você vai enfrentar Está passando Por um momento difícil Está passando Por uma dificuldade Mas você está consciente Deus está aqui Amém gente Então faz aquela coisa Que você detesta Eu também detesto Mas eu estou com o microfone Na mão Olha para quem está Do seu lado E fala para essa pessoa Sim Deus está Deus está Então isso é uma vida De devoção É essa vida Consciente Da presença de Deus Mas o que é também Viver uma vida Diante da face de Deus E eu quero gastar Mais alguns minutos Falando para você Acerca de uma disciplina Espiritual Que potencializa A sua devoção Porque A sua devoção Essa consciência Da presença de Deus Ela não é uma coisa Assim que você vai sair Agora Você vai sair desse culto Eu entendi Eu estou consciente Deus está aqui O tempo todo Não pode ser Que você vá para casa E enfrente algum problema Hoje ou amanhã Ou segunda-feira Geralmente segunda-feira É dia de BO E talvez você já se esqueça De que você vive Diante da presença de Deus Então Essa vida Na presença de Deus Ela precisa ser nutrida Essa vida Na presença de Deus Meu irmão jovem Ela precisa ser Aperfeiçoada Ela precisa ser Treinada Pastor Treinada Ela precisa ser Aperfeiçoada Pastor Sim, aperfeiçoada E eu quero falar Sobre uma disciplina espiritual Que é a disciplina Da oração Porque Orar Potencializa você Aperfeiçoa você Prepara você Para viver Mais consciente Da presença de Deus Gente, vamos ser bem sinceros Quantos aqui Já tiveram Já tiveram Ou ainda tem Às vezes Dificuldade Para estabelecer Uma rotina E uma vida de oração Vamos ser sinceros Quantos de nós Já tiveram Ou você tem Dificuldade Para estabelecer Uma rotina Uma vida de oração Irmãos É uma dificuldade Real De muitos de nós É uma dificuldade Muitas vezes Minha E como Eu aprendi A aperfeiçoar Minha vida de oração Eu precisei Aprender sobre isso Nós precisamos Aperfeiçoar A nossa vida De oração Porque A nossa vida De oração Ela vai fazer A gente mais Sensível A essa presença Que é para você Perceber No seu dia a dia O que eu estou Querendo dizer É que quando você Aprende a orar Conforme você Aprende a orar Você fica mais Sensível A perceber Aquele Deus Que sempre está Porque como você Vai Perceber Um Deus Que está Se você Não gasta Tempo em oração Para conhecê-lo Estão entendendo? Ou seja Sabe Tipo assim Eu só Se eu estou no shopping E eu encontro O Jorel E ele está lá O Jorel está Tomando café Eu encontro o Jorel E aí Jorel Tudo bem? Beleza? Top? Eu só vou lá Cumprimentar Jorel Beleza? Top? Porque eu conheço ele E eu só conheço ele Porque eu gasto Tempo com ele Porque gastamos Inclusive Um tempo atrás Gastávamos muito tempo E quanto mais Você gasta tempo Com alguém Mais você conhece Esse alguém Então assim É impossível O Jorel Passar por mim E ele ser despercebido Não tem como Nós podemos Estar numa multidão Estar cheio de gente Se o Jorel Passar por mim Eu vou saber É o Jorel Mas por quê? Porque eu o conheço Então como que no seu dia a dia Você vai Perceber Deus Se você não o conhece E como que você vai Aprofundar o seu conhecimento dele Sem aprofundar uma vida de oração Estão entendendo? Então a gente precisa orar Por causa disso Em Lucas capítulo 11 Versículo 1 ao 4 Os discípulos É interessante que os discípulos Chegam para Jesus E eles pedem Talvez uma das coisas Mais importantes Que eles já pediram Para Jesus Certo dia Jesus estava orando Em determinado lugar Tendo terminado Um dos seus discípulos Lhe disse Senhor Ensina-nos A orar Como João Ensinou aos discípulos dele Irmão Jesus fazia muita coisa Não fazia? Jesus curava enfermo Jesus curava cego Jesus multiplicava pão Jesus transformava água em vinho Mas os discípulos Em nenhum momento Chegaram para ele E pediram Jesus Os ensina a transformar Água em vinho Em nenhum momento Os discípulos chegaram Para Jesus Jesus Os ensina a fazer milagres Mas eles chegaram E pediram Jesus Os ensina a orar O que eles estavam dizendo É Senhor Nos ensina A ter o mesmo tipo De comunhão íntima Com o Pai Que você tem Nos ensina O mesmo relacionamento Que você tem com o Pai A mesma A gente quer Poder dizer Jesus A mesma coisa Que você Sempre diz Eu só faço O que vejo Meu Pai fazer Então Quando Os discípulos Era nítido Irmãos A comunhão Que o filho Tinha com o Pai E isso Impulsionou Os discípulos A dizer Senhor Jesus Nos ensina A orar Em Mateus Capítulo 6 Versículo 5 Jesus vai ensinar Sobre oração E olha Olha a premissa Interessante Ele vai dizer assim Quando vocês Forem orar Não é Se vocês Forem orar Não é Ei Por favor Orem Não, não É quando Por quê? Porque orar Já está explícito Que é indispensável Para o relacionamento Que os discípulos Precisavam ter Com Deus Então Jesus Vai dizer assim Para eles Ei Quando vocês Forem orar Por quê? Porque vocês Têm que estar Certos Que oração Para vocês É indispensável Estamos juntos Oração Para vocês É Indispensável Oração Vocês Precisam ter Para poder Conhecer A Deus E esse Deus Que vocês Conhecem Na oração Vocês vão Percebê-lo No dia a dia Uau Uau O Deus Que eu conheço Na oração Eu o percebo No dia a dia No momento De oração Eu percebo Ele Quando eu Necessariamente Não estiver Orando E eu quero Trazer alguns Pontos Rápidos Acerca de oração Para que você Entenda a importância De aprender isso Astor Qual o objetivo Hoje É a gente Começar Esse 2023 Com o coração Sendo incendiado Para a gente Orar um pouquinho Mais Amém Gente Em primeiro lugar Oração Está em nossa Identidade Como igreja Orar Está em nossa Identidade Como igreja Lucas capítulo 21 Versículo 13 Diz A minha casa Será chamada Minha casa Será chamada Casa De oração Para todos Os povos Está falando Da identidade A minha casa Será chamada Casa de oração Por quê? Porque na identidade Da casa de Deus Do povo de Deus Está orar Irmãos Nós precisamos Ser conhecidos Como um povo Que ora Sabe Se for para a gente Ter Um diferencial Se for para a gente Ter alguma coisa Diferente Pastor Vamos ter alguma coisa Diferente No MJ No Neverjove De Itajaí Vamos ter uma coisa Diferente Vamos Vamos ser conhecidos Pelo quê? Que a gente seja conhecido Como um povo Que ora Amém gente Se for para a gente Ter um diferencial Se for para as pessoas Olharem para nós E nos conhecer De alguma maneira Eu creio que As pessoas Talvez vão olhar para nós E nos conhecer De várias formas Mas que uma delas E talvez a principal Seja Eles Oram E mais do que isso Não só eles oram Mas eles Amam Orar Amém Meu irmão jovem Que as pessoas Possam olhar para nós E dizer Eles oram Talvez eles não Têm muitas coisas Boas Mas eles oram Eles não são O maior Ministério de Jovens Da cidade Do Brasil Não Mas eles oram E eles amam Orar Em segundo lugar A oração Aumenta em você A percepção Da presença De Deus Porque a oração Faz você conhecer A presença Que depois No dia a dia Você vai perceber Quanto mais você ora E talvez você diga Na sua vida Eu não consigo Pastor Perceber a presença De Deus Talvez é porque você Precisa conhecer mais Ela na oração Pastor É difícil para mim Perceber Deus É difícil para mim Perceber Sua presença Como que você vai Perceber alguém Que você nem consegue Identificar A fome Por Deus A fome Pela sua presença Ela é o combustível Para uma vida De oração Se você quiser Orar mais E viver uma vida De maior devoção Você vai precisar Ter fome Por Deus A oração Irmãos Para nós Não é uma opção A oração Para nós É uma questão De sobrevivência Se a gente Não aprender A orar A buscar A Deus Na intimidade Nós vamos deixar Muitas coisas Se esvair Pelas nossas mãos Porque é na oração Que nós solidificamos A nossa vida Com Deus Por isso que a gente Está sempre inconstante Por isso que a gente Nunca consegue avançar Muito Por quê? Porque a gente Não consegue estabelecer Uma vida de oração A fome por Deus A fome Pela sua presença É o combustível Para uma vida De oração Terceiro lugar É através Da oração Que o Espírito Santo É liberado Você lembra Que quando Jesus Antes de ascender Aos céus O que ele fala A seus discípulos Permaneçam em Jerusalém Até Permaneçam em Jerusalém Capítulo 1 Capítulo 1 Versículo 8 Permaneçam em Jerusalém Até que do alto Vocês sejam revestidos De poder Então serem minhas testemunhas Em Jerusalém Em Judeia Samaria O que ele fala Mas Você ora Enquanto as coisas Não se cumprem Enquanto nem tudo Que você sonha Acontece Enquanto as palavras Que você recebeu Não se concretizam Na sua vida O que você faz? Faça como os discípulos Ore Em Atos 1 14 Todos estes Perseveravam Unânimes Em oração Com as mulheres Com a Maria Mãe de Jesus E com os irmãos dele Jesus não mandou eles orar Mas eles sabiam Que a melhor coisa Para esperar as coisas Se cumprir É orando Quem tem promessas De Deus aqui gente? Você tem promessas De Deus para a sua vida? O que você está fazendo Enquanto a espera? Porque depois Chegando Atos capítulo 2 Chegando o dia De Pentecostes Eles estavam Todos reunidos Num só lugar E veio do céu Um som Como de um vento E encheu toda a casa Mas porque Eles estavam orando Enquanto aguardavam A promessa E mais do que isso Eles estavam orando Juntos A oração Ela precede O derramamento Do Espírito Por isso Por isso Que se você crer Que Deus Vai nos últimos dias Derramar um grande Avivamento Derramar do seu Espírito Se você crer Que Joel Capítulo 2 E Atos Capítulo 2 Não foi uma realidade Não é uma profecia Que se cumpriu Somente naquele momento Mas também tem a ver Com os últimos dias Você vai precisar Ser encontrado Aonde? Num lugar de oração E é por isso Que hoje A gente tem Uma sala de oração Por isso Que hoje Todos os sábados Às 6h30 A gente tem Uma sala de oração Por enquanto É só uma horinha Nós estamos ali Porque nós Vamos instruir E nós vamos potencializar E daqui a pouco Nós vamos ter Outros dias Uma sala de oração Funcionando Por quê? Porque nós cremos Que antes de um Derramamento do Espírito É necessário Ter um povo Que está orando É necessário Ter um povo Que está orando Quarto lugar A oração Ela me faz Sensível À direção Do Espírito Santo Em Atos Capítulo 13 Abre lá pra mim Atos Capítulo 13 Pessoal lá atrás Da projeção Atos Capítulo 13 Versículo 1 Na igreja de Antioquia Havia profetas E mestres Barnabé, Simeão Chamado Níger Lúcio de Sirene E Manaém Que fora criado Com Herodes O Tetraca E Saulo Enquanto adoravam O Senhor E jejuavam Disse o Espírito Santo Separem-me Barnabé E Saulo Para a obra Que os tenho Chamado O que que estava Acontecendo Versículo Versículo 2 O que que estava Acontecendo Eles estavam Adorando o Senhor Estavam jejuando Juntos Estavam num ambiente De oração E naquele ambiente De oração Coletivo Deus disse Separem-me Barnabé E Saulo Para a obra Que os tenho Chamado Ou seja Se aqueles homens Não estivessem Num ambiente Da oração Deus não teria Falado para eles Que eles precisavam Separar Barnabé E Saulo Para a primeira Viagem missionária De Paulo Esse envio Apostólico De Barnabé E Saulo Ele veio A partir De profetas E mestres Orando E ouvindo A Deus Junto A oração Estar no ambiente De oração E entender A oração Ela faz você Sensível As direções De Deus E aqui era Uma mudança Bruta Porque Saulo E Barnabé Já estavam Há muitos anos Servindo de Antioquia Era a igreja Local deles Era a base Deles Ali eles Estavam bem Ali eles Estavam felizes Mas tinha uma missão E se eles Não estivessem Orando Se eles Não estivessem Num ambiente De adoração Num ambiente De devoção Talvez eles Não teriam Ouvido O Senhor A dizer Nós precisamos Crer Em mãos Que no ambiente Coletivo De oração Num ambiente Coletivo De entrega O Senhor Pode apontar Coisas Grandes O Senhor O Senhor O Senhor Pode dar Direções Poderosas O Senhor Pode dar Direções Incríveis Uma delas Separe-me Ou seja Vamos enviar Eles Imagina Você está Numa reunião De oração E de repente Deus fala Vou enviar Mateus Esté Ei Ei Deus falou Com a gente Nós vamos enviar A vocês O que Vamos enviar Sim Nós estávamos Orando E o Senhor Falou Por isso Que oração É algo Que você Precisa Experimentar Essa direção Ouvir o Espírito De Deus Sabe É tanta gente Que diz assim Pastor Eu não consigo Ouvir Deus Pastor Eu não consigo Discernir a voz De Deus Mas você Não está Naquele ambiente Que é o ambiente Que vai te aperfeiçoar Para isso Você não vai Para o ambiente Que é o ambiente Que vai te treinar Para isso Que vai ensinar Você a discernir Irmãos Não tem como Você aprender A discernir Se é a voz Da sua alma Ou se é a voz Do Espírito Se você não está No ambiente De oração De entrega De renúncia Sabe Como saber Talvez uma das coisas Que eu mais ouço Desde que eu trabalho Com jovens É pastor Como saber Discernir A voz de Deus Da voz da minha alma Como saber Discernir Se essa vontade É de Deus Se esse sonho É de Deus Ou se é uma coisa Só de mim Você precisa Estar no ambiente Da oração Para entender isso Porque no ambiente Da oração Você vai saber Discernir A voz Daquele que fala Com você Da voz Você vai saber Discernir A voz Do autor Da vida Da voz Do Adão Caído Dentro de você E deixa eu te falar O Adão Caído Sempre tenta Falar O Adão Caído Dentro de nós Ele sempre Tenta Falar Cabe a você Discernir Se você está Ouvindo O Adão Caído Porque O Adão Caído Ele fala Para você No seu dia a dia O tempo todo O Adão Caído Fala Para você Lá na sua Empresa Puxar o tapete Daquela pessoa Para você Poder ser promovido O Adão Caído Fala Para você Numa mesa De conversa Você Fofocar E falar mal Do fulano O Adão Caído Fala Para você Pisar De novo No pé Daquele Que te pisou O Adão Caído Fala Para você Tentar Métodos Ilícitos Para crescer Na vida O Adão Caído Ele fala Com você O tempo Todo Então Você Precisa Ir para o Ambiente Da oração Para que o Adão Caído Perca a voz Você Precisa Ir para esse Ambiente Para que O Adão Caído A voz Dele Comece a Ficar Cada vez Mais Baixa Porque A sua Mente O seu Coração Só Trabalha Por Substituição Se você Não Começar A ouvir A voz De Deus Provavelmente Você Vai Continuar Ouvindo Adão Caído Se você Não Substituir Se você Não Virar A chave Se você Não Virar O Entendimento Você Vai Continuar Ouvindo Adão Caído Mas Eu oro Por ouvidos Espirituais Sensíveis Irmãos Em nome De Jesus Eu oro Por Discernimento Espiritual Eu oro Para Quando você For Se Trancar No seu Quarto Para Tentar Ouvir A voz De Deus Você Vai Saber É Deus Que Está Falando Comigo É Deus Que Está Falando Comigo Quinto Lugar Agora Começa A Ficar Bom A Oração Prepara Você Para Entrar Nas Realidades Soberanas De Deus Jesus A oração Prepara Você Para Entrar Nas Realidades Soberanas De Deus Jesus Está No Getsemane E Ele Está Fazendo O que No Getsemane Ele Está Orando E Qual É a Oração De Jesus No Getsemane Naquele Momento Que Ele Está Angustiado Pastor Beto Jesus No Getsemane Está Angustiado A Bíblia Diz Que Ele Chega Sua Sangue Em mãos Imagina O que Precisa Para Um Homem Chegar Sua Sangue E Ele Está Lá No Getsemane Suando Sangue Angustiado Sozinho Porque Os Outros Dormiram Abandonaram Ele Porque Tem um Lugar Um Lugar Que A oração Prepara Você Para Entrar Na Realidade De Deus Que Às vezes É Sozinho Talvez Ali Ninguém Vai Poder Falar Mais Nada Talvez Ali Ninguém Vai Poder Fazer Mais Nada E Jesus Faz Uma Oração Ele Fala Pai Se Possível Afasta De Mim Esse Cálice A oração De Jesus É Para Que Aquilo Acabe A oração De Jesus É Para Que Aquele Momento De Sofrimento Acabe Para Aquele Momento De Angústia Acabe Sobretudo Sobretudo Seja Feita A sua Vontade Irmãos Jesus No Getsemane Ora Por Algo Ele Pede Afasta De Mim O Cálice Só Que Jesus Não Sabia Que Aquele Momento De Suar Sangue Aquele Momento De Estar Angustiado Aquele Momento De Estar Sozinho Era O Que Estava Preparando Mais Ainda Ele Para Cruz Cuidado Porque Você Pode Ir Para A oração Pedir Algo Senhor Me Abençoa Financeiramente Senhor Me Dá Uma Empresa Senhor Eu Quero Estar Mais Perto De Ti E Você Acha Que Você Está Apavorando Você Acha Que Agora Sim Agora Eu Orei Por Isso Agora Deus Venha Abençoar Fique Tranquilo Pode Ser Que Que Você Está Pedindo Algo Mas A Resposta É Só Uma Preparação De Você É Só Uma Preparação Sua Para Que Talvez Para Uma Cruz Aí Você Está Lá Pedindo Alguma Coisa Para Deus E Sabe O Que Deus Está Te Fazendo Deus Está Preparando Você Ainda Mais Para Cruz É Perigoso Você Pode Para Oração Pedir Algo Para Deus Enquanto Ele Está Enquanto Ele Está Ali Preparando Você Para Viver Outra Coisa E Essa Outra Coisa Pode Ser Uma Cruz Por Que Porque A oração Sincera Ela Vai Preparar Você Para Entrar Na Realidade De Deus Vai preparar Você Para Entrar Nas Realidades Soberanas De Deus E Queridão As Realidades Soberanas De Deus Pode Ser Nada A ver Com Aquilo Que Você Está Imaginando Então Se Você Não Quer Estar Disposto A Viver Coisas Que Talvez Você Nunca Viveu Em Deus Não Vá Para A oração Se Você Não Está Disposto A Se Preciso For Ele Arrancar Tudo Não Vá Para A oração Porque Você Pode Estar Lá Pedindo Quer Ver Uma oração Perigosa Para Você Fazer Quer Ver A oração Mais Perigosa Para Você Fazer Senhor Me Usa É Perigoso Senhor Eis-me Aqui Envia-me A mim Aí Deus Vai lá E tira Tudo De Você Para Você Ir Senhor Me Usa Aí Deus Vai lá E te Dá Uma Coisa Para Você Fazer Dá Fulano Mais Problemático Da Igreja Para Você Cuidar Senhor Me Usa E Daí Deus Só Coloca Gente Ruim Ao Redor De Você Senhor Me Usa Aí Você É Demitido Do Trabalho Aí Você Vai Perguntar Senhor Por Que Eu Fui Demitido Do Trabalho Porque Você Pediu Para Me Usar Você E Você Lá No Trabalho Você Não Me Deixava Usar Você Porque Você Lá Era Um Crente 007 Ninguém Sabia Que Você Estava Lá Então Assim Eu te Demiti Para ver se Você Agora entende Que eu quero usar você aí eu posso até te dar um novo trabalho mas agora entende que você está lá por uma missão porque você orou pedindo para mim te usar amém amém quem quer ser usado por Deus não vou nem ver quer ver uma coisa mais é quase mais perigoso que isso é você chegar para mim e falar pastor precisa de alguma coisa se é perigoso você falar Deus me usa chegar para um pastor e pedir pastor precisa de alguma coisa é mais perigoso ainda porque se você chegava aqui no evangelho e fala precisa de alguma coisa precisa tem tem alguma coisa para você fazer só que pode não ser aquilo que você está esperando preciso de alguém para ir lá no restaurante comunitário e servir comida para morador de rua eu preciso pastor precisa de alguma coisa sim preciso de alguém para limpar esse altar aqui passar aspirador depois que acabar o culto pastor precisa de alguma coisa sim preciso que você fique lá na porta lá atrás quando a segurança ir embora para cuidando das pessoas que estão entrando e saindo pastor precisa de alguma coisa sim preciso que você fique por último e feche a igreja mas você não pediu para Deus eu lembro que quando eu cheguei na base missionária eu fui com 17 anos para uma base missionária para ser treinado desenvolvido e eu já era ministro de louvor já dava uma pregadinha era pior que hoje mas pregava desenrolava ministro de louvor pá 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 aí eu cheguei na base tinha os cultos da base tinha tudo eu pensei eu vou chegar ministrando louvor eu vou chegar apavorando aí o pastor aí quem é ministro de louvor e tal benção benção junta aqui galera eu quero vocês são ministros de louvor eu quero dar um instrumento a gente quer dar um instrumento para vocês para vocês poderem influir no ministério aqui no nosso meio os caras dão um instrumento aqui vou ganhar um teclado vou ganhar um violão o pastor levou a gente para uma sala lá na sala tinha uns 10 rodo umas 10 vassoura uns balde e ele foi dando aqui teu instrumento aqui teu instrumento se quiser pode até levar pode botar no quarto se quiser está aqui seu instrumento irmão 3 anos dentro da base missionária quem olha esse roxinho bonito não sabe que esse roxinho bonito levantou uma igreja levantou uma igreja não, não, não levantou mesmo parede, tijolo carregou o carrinho de mão subia na escada teve uma parede eles fizeram uma parede só de madeira e a gente ia subir a escada e tem uma hora medo de altura imagina essa altura aqui do ar-condicionado eu lá em cima segurado na escada assim com o martelo assim é 10 minutos para começar o culto problema no telhado chovendo subir para arrumar o telhado sim está no currículo meu currículo pastoral irmão por quê? porque eu orava desde pequeno o Senhor me usa aí o Senhor te usa mas às vezes qual é a necessidade? às vezes a necessidade é tampar um buraco de um teto é irmão hoje é um microfone durante muito tempo foi uma vassoura e se precisar pegar a vassoura de novo largar o microfone para pegar a vassoura a gente pega então fique ligado porque a oração te coloca em lugares sexto lugar a oração ela faz você vencer o mal do século qual é o mal do século? quem aí é da área da psicologia? qual é o considerado o mal do século? hã? ansiedade temos ansiosos aqui? ah, vocês são tudo crentes ninguém é ansioso aqui, né? tem alguém ansioso aqui, gente? além de ansioso é orgulhoso ainda que não levanta para dizer que é ansioso a oração te ensina a vencer a ansiedade sério, pastor? sério Filipenses capítulo 4 versículo 6 não andem ansiosos por coisa alguma mas em tudo pela oração e súplicas a equipe da projeção está monstro, né? nem fala direito aqui, ó não andem ansiosos por coisa alguma mas em tudo pela oração e súplicas e com ação de graças apresentem seus pedidos a Deus ou seja não andem ansiosos façam o que? ora pastor estou muito ansioso ora já pensou você chega você está ansioso passando um monte de problema aí você chega no gabinete pastoral pastor estou ansioso é querido conta a tua ansiedade estou ansioso por isso 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 por isso o que eu faço pastor? dá a mãozinha aqui vamos olhar vamos orar? vamos orar sétimo lugar a oração ela te ensina a perseverar Jesus em Lucas capítulo 18 ele conta uma parábola parábola da viúva persistente e Jesus conta essa parábola dizendo a ideia assim é pra vocês não pra vocês não desistirem pra vocês perseverarem Jesus contou uma parábola ensinando eles a sempre orar e nunca desistir e ele vai contar a parábola do juiz inico ele vai dizer que o juiz é inico assim ó ele não é crente ele não conhece a Deus ele não teme a Deus mas da viúva ficar tanto importunando ele bota lá bota lá vamos ler então Jesus contou aos seus discípulos uma parábola pra mostrar eles que eles deveriam orar sempre e nunca desanimar ele disse em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus e nem se portava com os homens e havia naquela cidade uma viúva que se dirigia continuamente a ele suplicando-lhe faz-me justiça contra o meu adversário por algum tempo ele se recusou mas finalmente disse a si mesmo embora eu não tema a Deus e nem me importe com os homens essa viúva está me aborrecendo vou fazer-lhe justiça para que ela não venha mais a me importunar 6 e o Senhor continuou ouçam o que diz o juiz injusto acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a ele dia e noite continuará fazendo-os esperar Jesus está dizendo assim ei ouça o juiz iníquo ele não teme a Deus mas de tanto ela oportunar ele vai fazer justiça e nós irmãos acaso se você for alguém que está mergulhado em oração acaso se você for alguém apaixonado por Deus se acaso você for alguém que ama a Deus de todo o coração e o busca na sua disciplina diária acaso Deus não vai responder Jesus Jesus queria ensinar irmãos que a oração perseverante não é para convencer Deus mas para preparar o nosso coração para viver tudo no tempo de Deus por isso aquilo que você está orando há muito tempo continue persevere não se cumpriu ainda continue orando oitavo lugar a oração ela desenvolve o meu homem interior na semelhança de Cristo a oração irmãos é disciplina espiritual não tem como crescer na fé sem uma vida de oração não tem como ser maturado espiritualmente sem oração e ser maduro é mandamento ser maduro é mandamento sim porque em Mateus capítulo 5 no sermão da montanha versículo 48 Jesus diz assim portanto sede perfeito sejam perfeitos como é perfeito o vosso Pai que está no céu essa palavra perfeito original dela traz a ideia de maduro seja maduro ao mandamento seja maduro a madureza desenvolva a sua fé e a oração irmãos não tem como você crescer espiritualmente sem oração então a oração ela vai desenvolver o seu homem interior para que você seja mais parecido com Cristo nono lugar uma vida de oração escute ela está conectada a esperança maranata o profeta Moss abre lá para nós profeta Amoz Amoz capítulo 9 versículo 11 Amoz está profetizando acerca dos últimos dias e essa profecia dos últimos dias ela é muito importante Amoz capítulo 9 versículo 11 naquele dia onde ele onde inclusive o reinado sustentava os sacerdotes para que eles ficassem orando e 24 horas por dia 7 dias por semana havia lá ministros sacerdotes orando ao Senhor orando ao Senhor clamando ao Senhor e quando Amoz vai profetizar irmãos sobre a tenda de Davi sobre o tabernáculo de Davi ele está falando de um movimento de oração global que Deus vai levantar para os últimos dias ou seja não tem como se preparar para os últimos dias não tem como alimentar a esperança maranata não tem como nosso coração ser incendiado se não irmos para o lugar da oração porque ele vai restaurar ele não vai restaurar o tabernáculo de Moisés irmãos ele não vai restaurar o tempo de Salomão quem restaura o tempo de Salomão é de Macedo Deus não vai restaurar o tempo de Salomão nem o tempo de Moisés mas a tenda caída de Davi o movimento de oração homens e mulheres se entregando para a oração homens e mulheres se entregando para a devoção serão levantados os últimos dias e nós precisamos aquecer o nosso coração com isso por quê? porque esse movimento de oração é que vai fortalecer os crentes para a perseguição que vai vir irmão quem está orando de verdade não está preocupado que o Lula ganhou quem está orando de verdade irmãos quem está orando lá na Arábia Saudita quem está orando no Sudão nos países perseguidos quem está orando não está preocupado com perseguição por quê? porque quanto mais hora mais é fortalecido quanto mais hora mais clama Maranata quanto mais hora mais apaixonado está quanto mais hora mais Deus vem com graça com glória e com presença Deus vai levantar esse movimento vai fortalecer os crentes em meio aos dias difíceis que virão nós precisamos estar focados numa vida de oração nós precisamos participar disso ah mas qual a forma que vocês participam a gente participa orando junto num culto a gente participa orando em casa sozinho a gente participa orando na sala de oração a gente participa orando uns pelos outros quando há necessidade a gente participa orando nos PGs mas nós estamos participando desse movimento de oração e quanto mais irmãos nós entendemos essa necessidade mas o Senhor vai nos preparar para o grande avivamento que virá prepara o vídeo lá gente nós precisamos estar conscientes que essa vida que essa vida de oração ela alimenta a esperança maranata no seu coração porque cara não tem como você conhecer cada vez mais a Deus e não desejar que ele venha logo e resolva todos esses B.O. desse mundo caído porque o mundo com B.O. ah nós vamos ter uma conversa séria com Adão para chegar na eternidade ô mundo beosado não tem como estar com Jesus cara e não querer que ele venha não tem como estar na oração todos os dias e não e não dizer Jesus vem resolver essa bagaça Jesus vem fazer alguma coisa em décimo lugar eu quero passar um vídeo para vocês em décimo lugar o fundamento de uma vida de oração é o amor o fundamento de uma vida de oração é o amor eu queria que vocês assistissem esse vídeo a vida do homem cara isso é muito violenta primeira vez que eu assisti eu chorei eu não tinha assistido o filme ainda é como essa água que escorre pelos dedos a vida pela qual eu e você somos chamados a viver que é uma vida de devoção é viver no restante do oceano é viver nas palavras nessa expansão infindável do mar cara você vai viver por esse punhado de água viver pela glória de Deus viver para a glória de Deus é não viver por esse punhado de água que escorre pelos dedos mas é mergulhar no oceano o chamado de Deus para nós hoje é para mergulhar nesse oceano é para mergulhar nesse oceano é isso esse é o evangelho esse é o evangelho carão você estava com a vida aqui ó nas mãos escorrendo e agora você foi jogada num oceano cara a gente está talvez há tantos anos na igreja e ainda estamos aqui ó ó não esquece mais disso o que é viver uma vida de devoção é isso é parar você está no meio do oceano pega um pouco vai escorrendo é tempo de a gente mergulhar meu irmão jovem é tempo de você mergulhar e Deus te trouxe hoje aqui para te jogar nesse oceano Deus te trouxe hoje aqui para te jogar nesse oceano para você nunca mais viver outra coisa da sua vida para você não viver uma vida de um crente bonitinho de domingo de sábado isso é devoção cara devoção é se jogar nesse rio de vida e se deixar ser conduzido por ele quantos querem se jogar nesse rio de vida então sai do seu lugar tem um altar aqui esperando aqueles que querem se jogar aleluia aleluia onde estão aqueles que querem viver uma vida profunda de devoção se você quer viver uma vida profunda de devoção se você quer aumentar o nível da sua devoção se você diz pastor eu quero ir mais profundo em Deus sai do seu lugar e vem se entrega se joga no rio de Deus se joga no rio de Deus fica de pé comigo e você que quer mergulhar sai do seu lugar vem aqui deixa a gente orar por você por uma nova vida por uma vida intensa sim Jesus amém amém tudo que eu mais quero é te ver e toda a tua glória e poder tua majestade é real eu amei eu são queiram um eu amei eu amei Obrigado.